Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhas, aqui quem fala é a coelhadinha da Páscoa Que trazes pra mim Nossa senhora Não, não, nossa senhora Nós trazemos novidades Novidades Novidades, gente Quem se lembra? Quem que é dessa época? Melissa em elipse, galera Pois é, pra quem tá vendo o título do vídeo aqui embaixo Nós estamos trazendo, galera, o novo projeto do Guilherme O nosso amigo, e não só dele, esse projeto tem várias outras pessoas também Mas que é a continuação entre muitas aspas A expansão do universo de elipse, galera Pra quem lembra do Melissa em elipse Que foi uma HQ que ele e a Ligia, Guilherme e a Ligia fizeram Era uma HQ contando a história da Melissa em elipse E muita gente queria a continuação, apertou a continuação e tal Eles não vão lançar exatamente uma continuação, galera Mas eles estão com um projeto novo Um spin-off que tá lá no Catarse Ó, o link vai tá aqui embaixo Dá uma conferida lá Quem comprou uma elipse Uma elipse? Quem comprou uma elipse? Ei, elipse Quem comprou uma elipse? O elipse é muito rico Porque é o universo inteiro Tem que conferir lá, galera O link vai tá aqui embaixo E o que que é, galera? São algumas histórias, tá? Que se passam em diferentes linhas do tempo É que assim O nome do projeto É Elipse além de Melissa Então É a história Sem a Melissa, no caso, né? Sem a Melissa, exatamente Mas no universo de Elipse Sim, mas de outros Todos os outros Não todos Mas de grande parte dos outros personagens que fazem parte de Melissa Como, por exemplo Nosso amigo Espantalho Exatamente, galera Vocês vão saber da história dele Vai saber sobre a guerra dos Dos Olha esses outros outros Eu não quero É, baca, baca, baca Enfim, galera, vamos lá então Como que é? Nós temos aqui três valores, tá? A gente vai comentar aqui dos valores mais ou menos A hora que você entrar ali no Catarse Tá o link aqui embaixo Você vai ver os valores e tal A gente só vai comentar por cima Pra você ter uma ideia Isso aí Mas a gente começa no valor de 30 reais A gente não O projeto começa no valor de 30 reais Daí tem o de 42 e tem o de 50, tá? No de 30 você vai ganhar uma cópia impressa do livro O seu nome na página de agradecimentos E a entrega inclusa, né? Tá na entrega inclusa pra todo o território nacional Pra todo o Brasil No de 42 é uma cópia Uma print, que é um mini poster em A4, né? Folha sulfite ou A4 Do... Do livro, do projeto Do projeto E a entrega, seu nome na página de agradecimentos, claro E a entrega também inclusa pro Brasil E no de 50 é uma cópia impressa do livro Dois prints Dois prints de A4 Seu nome na página de agradecimentos E a entrega para todo o Brasil Esse A4 é como se fosse um pôster mesmo Provavelmente talvez ele seja autografado Não sei Não é nem provável Ele escreve alguma coisinha Um pôster bonito Uma arte bonita feita pela Lígia, né? Que ela faz umas artes muito bonitas Dá pra eles ver se não, né? Não sei, não é se dá pra eles ver, né? Vou tentar Tenta, tenta E galera, então o que que vai ser esse Elipse além de Melissa? Nós vamos ter algumas histórias, né? Como a Dinha comentou E vai ter a história do Espantalho O Espurgo para o Norte Que é sobre a guerra de Elipse Que tá tendo lá dos Elfos que conquistaram as florestas e tal Anabel e Kalik Que a Anabel é uma estudante de linguística e tal É um romance entre uma humana e um troll Bem, quem leu Melissa Elipse sabe que... Os personagens e tudo O Escolhido de Kanak Ele é pai e mãe de alguém Que vai ser meio que contando a história um pouco da vida De como o vilão, né? Conheceu como que foi a vida e a história do vilão E Noite 729 Que depois de quase 10 anos de paz Uma base de controle avançado na fronteira É atacada, galera Sim Nessa noite e tal Então são uma, duas, três, quatro São cinco historiezinhas Sim Muito legais, galera Expandindo um pouco Contando um pouco mais desse universo de Elipse Um universo tão rico que ele tá criando Que é muito legal, né gente? É aquilo que a gente sempre fala A gente tá trazendo aqui Porque o Gui é nosso amigo Claro que a gente tá mostrando Mas porque é uma publicação nacional muito legal, galera Gente, é como a gente sempre É uma coisa muito fantástica mesmo Como a gente sempre fala Quando você é um youtuber que você gosta Você tem que apoiar Porque é a fama de continuar É a fama E isso não muda pra outros Tipo outros, sei lá, profissionais Digamos assim É, outras coisas que você gosta Outras áreas E nessa área de Principalmente de A parte independente Tipo jogo independente Literatura independente É muito difícil aqui no Brasil Sim Então a gente precisa muito do apoio da galera Por quê? Porque senão não vai Não vai sair, entendeu? É na caminha Se a gente não conseguir bater O 100% do catarse Não vai acontecer E isso é uma É uma perda gigantesca Pra Nossa, pro cenário do Brasil Dessa parte Sabe, gente? Sim Ele sai Ele é um pouquinho Não é adulto Não é adulto Não, não, não É que ele é um pouco mais Mais doze É, porque tem algumas histórias Que falam da guerra A guerra de Elipse E tal Então teoricamente ele é um pouco mais violento Do que o Melissa em Elipse É um pouquinho Nada muito assim Porque ele trata de assuntos de guerra E tal Em alguns dos contos também Que não são todos Sim, não são todos Então quem é um pouco menor Quem tem menos de 10 Alguma coisa assim Ou talvez até não goste Saiba que isso tem, entendeu? Tem essa parte É a nossa obrigação contar pra vocês, né? A classificação indicativa Mais 10, vamos dizer assim Mais 10, né? Não é uma coisa muito importante Sem nem se existe a mais 10 Ah, não Nada demais, galera Mas é só pra avisar Porque o Melissa em Elipse Eu acho que ele era classificação livre, né? Ele era Se eu não me engano Então essa classificação seria a mais 10 Alguma coisa assim Sim Mas é como fala também Classificação indicativa Se de repente os seus pais Ou você mesmo Não tem nenhum problema com isso, né? É porque a gente Se for ver Se for ver nós de guerra, galera A gente não vê nem jornal na vida, né? Isso é verdade também, né? Mas enfim, galera Então é isso Tá falado O catarse tá aqui embaixo Se vocês quiserem ver Se vocês quiserem acompanhar A gente ficaria muito grátis Vocês darem uma olhadinha lá E claro, galera Aquele que a gente falou Não tem condição de comprar Não tem condição de adquirir esse produto Não fique triste Ajude simplesmente Com a divulgação também, galera Compartilha Ajude Mostre pra algum amigo seu Mostre pra algum primo seu Vai lá aqueles grupos da família É, alguém que goste, galera Manda lá Que já ajuda bastantão Belezinha, galera? Vocês não tem noção Enquanto o compartilhamento de vocês Vai ajudar isso daqui Tanto que Tanto o projeto do catarse Vai estar na descrição Mas também a fanpage do projeto Exatamente Então curta lá E compartilha tudo o que o Gui postar Porque daí vocês vão estar ajudando Nossa Um milhão de vezes É isso aí, galera Então muito obrigado pela atenção de vocês, galera Um grande abraço pra todos vocês Falou, minhas queridas E fui Tchau, galera Um grande beijo, gente Se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau